Oi gente, hoje eu venho passando para demonstrar para vocês o resultado do sabão de coco glicerinado, tá? Tô passando aqui para mostrar para vocês que a partir dele dá sim para fazer o sabão em pó. Muita gente perguntou se dava para ralar, então eu vim aqui para demonstrar o resultado, tá bom? Como que ele fica depois de transformado em sabão em pó, tá? Eu vou fazer uma receita pequena, eu ralei já uma barra de sabão e vou ralar essa outra que eu tô mostrando aqui no vídeo, só para vocês verem o resultado, tá bom? Então, ó, eu vou ralar aqui um pouquinho na parte mais fina, tô mostrando para vocês na parte fina do ralo, dá super certo para ralar também, e aqui na parte mais grossa eu ralo ele bem rapidinho, rala super fácil, tá bom? Como eu sempre passo no liquidificador, para ele ficar bem fininho, então eu ralo na parte mais grossa mesmo, porque depois eu vou passar no liquidificador, tá? E aí, às vezes eu peneiro se for necessário, mas ele já fica mesmo bem fininho, vocês vão ver aqui no vídeo, tá bom? Então, eu ralei essa barra super simples, eu acho que em um minuto eu ralo essa barra, é bem facinho de ralar, tá? Vou acrescentar agora uma colher bem grande, aquelas colheres tipo tamanho de colher de pau, sabe? Aquelas colheres de madeira bem grande de carbonato, tá bom? Ou barrilha leve, é a mesma coisa, tá? Carbonato e barrilha é a mesma coisa. Então, eu coloquei uma colher bem cheia, bem grande, se for utilizar uma colher de sopa, coloco umas 4 colheres, tá? De barrilha ou carbonato, quem não tiver, pode sim utilizar o bicarbonato normal, tá bom? E aí, eu só misturei e já bati no liquidificador, o resultado é esse, tá bom? Estou mostrando no vídeo para vocês, fica bem fininho, não precisa deixar secar o sabão no sol para poder ralar, tá? E nem bater, ele já dá, depois de alguns dias de descanso, que é o tempo de cura normal, vocês já podem ralar e fazer o sabão em pó, tá bom? Depois eu venho com uma outra receita, mostrando para vocês um detergente, que eu vou fazer a partir desse sabão, fica maravilhoso, tá? Então, quem não encontrar o sebo ou a gordura, pode sim fazer somente com óleo, que também vai dar certo, tá bom? Então, esse é o resultado, fica bem fininho, eu espero que vocês façam esse sabão, Espero que gostem do resultado, se fizerem, deixem aqui nos comentários para mim, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo, eu venho com outras dicas usando esse sabão, beijos!